A fumaça das queimadas sujou os céus de várias capitais neste final de semana. Em Brasília, o céu foi encoberto pela fumaça das queimadas de outras regiões do país, como São Paulo. Prédios oficiais ficaram escondidos. A baixa umidade contribui para que a fuligem fique suspensa no ar. Há mais de 120 dias não chove na capital federal. No sábado, foram controlados vários focos de incêndio. Do início do ano até julho, mais de 3.300 ocorrências de incêndios florestais foram registradas no Distrito Federal. Outras cidades do país também sofreram com a fuligem e a fumaça que vieram das queimadas. Em Goiânia, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva foi fechado por conta da falta de visibilidade. Já a Defesa Civil de Minas Gerais registrou 68 focos de incêndio em 27 municípios. Além disso, os ventos também trouxeram a fumaça das queimadas de outras regiões do país.